E aí, vamos lá, vamos lá, o foco. Nada sobe, tudo desce. Nada cresce, tudo apodrece, só me aborrece. Todo mundo me esquece, todo mundo me esquece, todo mundo me esquece. Meu Deus, me faz sentir a pior soma do mundo, mas o mundo é imundo. Um, 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 um. Estou sentindo uma vibe negativa, depressiva, pesada. Nesse momento da minha vida, mas ela quer me ver na ferida, enxalada. A correnta nunca é levada. E é isso. Eu quis dizer da vida, que parece que ela quer, a vida quer me ver em já um lado, amargurada, ocupada, correntada, nunca levada. Ela só quer me ver em coisas negativas, me dá essa impressão, por isso que eu disse isso, entendeu? E vou dizer pela segunda vez, essa música não tem sentido sexual nenhum. Eu quero dizer sobre o que... Que eu sinto que a minha vida, que a vida, ela é muito negativa comigo, mas não quis dizer... Não é no sentido sexual, tá bom, gente? Só quis dizer que a vida, ela é muito negativa comigo e só acontece coisas negativas. Parece até que eu estou exagerando, mas pior que não.